O Retrato de Dorian Gray O Retrato de Dorian Gray é um romance filosófico do escritor e dramaturgo Oscar Wilde. A história se passa na Inglaterra vitoriana e conta a história de Dorian Gray, um jovem belo e virtuoso que faz um pacto com o diabo para preservar sua juventude e beleza eterna. O pacto faz com que o retrato que basiu Alvardre, um amigo de Dorian, pintou dele, envelheça e deforme à medida que Dorian se entrega a uma vida de vícios e devassidão. Ao longo do romance, Dorian se torna cada vez mais corrompido e depravado. Ele se envolve em um caso amoroso com Sibyl Vani, uma jovem atriz, e a leva ao suicídio. Ele também é responsável pela morte de Basil Alvardre, que descobre o segredo de Dorian e ameaça revelar a verdade ao mundo. No final do romance, Dorian, consumido pela culpa e pelo remorso, morre ao esfaquear o seu retrato. O retrato representa a sua consciência e Dorian tenta destruí-lo para romper o pacto. No entanto, ao eliminar a sua única forma de consciência, Dorian assume as marcas do seu corpo. Após a morte de Dorian, o retrato, que agora é belo e jovem, é encontrado por um grupo de crianças, que brincam com ele sem saber da maldição que ele carrega. O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, pode ser interpretado como uma obra que dialoga com diversos valores e princípios maçônicos, mesmo que não haja uma referência explícita à maçonaria no texto. Deseja saber mais? Clica no link do perfil Deseja Saber Mais.